Oi gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês esse kit de suplá que eu fiz. Gente, eu gastei vários dias, né? Porque eu agora tô gravando diariamente, né? Praticamente quase o dia todo. Então eu demorei mais tempo pra fazer ele, porque meu tempo agora, né? Pra outras peças, sem ser as gravações, tá sendo bem menor. Mas esse jogo, gente, ele é bem fácil, rápido pra fazer, tá? Eu é porque tô fazendo mesmo mais assim no período da noite. Aí cada dia eu faço um pouquinho, sabe? Mas olha, gente, eu super recomendo aí que você faz aí, que vocês fazem aí esse kit, tá? Esse é o kit de suplá girassol. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, as cores que eu utilizei, tá? E eu achei ele bastante econômico também. Esse aqui, olha, a pedido do meu cliente, eu fiz medindo 43 centímetros de diâmetro, tá? De uma ponta até na outra. E nas cores marrom, café e amarelo, tá? É, porque esse é o kit de suplá girassol. Então, gente, eu achei que ficou muito lindo, tá? Gostaria de saber de vocês, se vocês gostaram. Deixem pra mim aí nos comentários. É, eu não gravei vídeo aula dele pra vocês, gente, porque já tem aí no YouTube, né? E eu fiz, é, tem vídeo aula dele lá no canal do Samuel Ramos, do blog do crochê, tá? Se você pesquisar aí por suplá girassol, você vai encontrar. Mas eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo pra vocês encontrarem mais fácil, tá? Só que, é, eu fiz algumas adaptações, tá? Porque eu dou vídeo, ele fica bem maior. E como eu precisava dele exatamente nessa medida de 46 centímetros de diâmetro, então eu tive que fazer umas adaptações, fazer ele bem menor, tá? Do que o do vídeo. E deixa eu mostrando aqui pra vocês, olha. É um kit de seis peças, tá? Gente, preço de venda entre 15 e 20 reais cada peça, tá? Você pode ir tá vendendo. É, eu não gosto muito de tá falando valores, porque cada região, né, gente, é um valor diferente aí do barbante, né? Então, cada um aí sabe de si. Mas, o valor pra venda aqui na minha região é mais ou menos esse, tá? Olha que lindo que fica, gente. Eu amei esse modelo. Gente, eu amei fazer. Eu achei muito fácil mesmo, tá? E, é, eu gosto de fazer assim, gente, por etapas. Por exemplo, eu fiz primeiro essa parte, só a primeira peça que eu fiz essa parte marrom e já fiz amarelo também pra terminar. Por quê? Porque eu precisava da medida dele, né? Precisava de saber e ajustar aí as medidas. Mas, eu gosto de fazer, gente, eu acho que rende bem mais, não sei. Pode ser até uma impressão minha aí, né? Mas, eu gosto de fazer primeiro a parte marrom, tá? Eu corto o fio, arremato. Aí, depois que eu faço, que eu fiz aí as seis bases, aí eu voltei fazendo a parte amarelo, tá? E eu achei que rendeu bastante fazendo assim. Não sei se tem mais alguém aí igual eu, tá? Deixa também nos comentários aí pra mim, se mais alguém trabalha aí como eu, tá? É, gente, eu não trabalho mais por encomendas, tá? Vocês aí sempre têm me perguntado, mas eu não trabalho mais por encomendas, porque agora eu tô mesmo só nas gravações aqui do canal, tá? É, resolvi aí deixar as encomendas, tá, gente? Porque depois aí de várias experiências ruins aí que eu tive aí nos últimos dias, no último mês, aliás, com encomendas, então eu preferi deixar de lado, tá? E vou vender mesmo agora só o que eu tiver pronta entrega, tá? Portanto, essa peça, esse kit aqui, olha, é a última encomenda que eu fiz, tá? Se Deus quiser, eu não quero aí estar fazendo mais. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês as linhas, tá, que sobraram. Olha, eu comprei um quilo de cada cor, tá? Comprei um quilo, esse aqui, gente, é o marrom café número seis. Olha só, gente, o novelo ficou novinho, tá vendo? Olha, ainda dá pra fazer, acho que mais uns dois kits desse. Olha o amarelo, então, olha, também sobrou bastante, olha, tá vendo? Esse amarelo. E eu vou deixar uma foto dele melhor pra vocês lá no meu Instagram, tá? Com as cores aí reais, porque aqui, olha, eu achei que a câmera tirou um pouco da cor, né? Então, eu vou deixar lá no meu Instagram a fotinha. Quem quiser ver, gente, é no Instagram, é... crochês da Adria Oficial, tá? Já tá postado lá, já postei desde, acho que desde aí do fim de semana, já tá postado essa foto lá. E eu queria muito que vocês vissem como é perfeito, maravilhoso esse kit, gente, tá? Dá uma passadinha lá pra vocês verem. Vou repetir, crochês da Adria Oficial, tá? E, gente, eu quero ver se eu consigo, tá? Postar aí, diariamente, uma meta aí de dois vídeos, tá? Um de manhã e outro à noite pra vocês, tá? Com vídeo-aulas, sempre aí trazendo aí novidades pra vocês, tá? Então, gente, tá? Por hoje é só, espero aí que vocês tenham gostado, tá? E que esse vídeo aí venha inspirar você, que tá aí na sua casa vendo, né? Que você se inspire aí e vamos começar aí a semana, gente, com o pé direito aí no crochê, tá? E vamos ter uma meta aí semanal, né? Vamos criar aí uma meta pra gente tá conseguindo aí alguma coisa, tá? Pra gente tá aí vendendo bastante essa semana, tá? Vamos colocar aí o crochê pra render. E que essa semana seja bastante produtiva aí pra todos nós, tá? Então, gente, olha, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho pra ficar por dentro aí das novidades, tá bom? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.